Tá lento no telhado, hoje eu tô enjoado A rua me chama, então fui pra maldade Peão de bandido, só cola envolvido Se é pra chutar, então é sem massagem Fim de semana quebrado, estralou Dei um banho na linda minha app, sol Bati no contato que tira atrás Pra vir na garupa linda da Carol Juju de elite, completa o kit E protege da ultravioleta O bolso aquário com piranha dentro Para as merceias, que é perfeita Saco dinheiro, faço aposta Bato martelo e elas me chamam Puta de luxo, nós come de graça Privilégio delas é tal na minha cama Puta de luxo, nós come de graça Tá ligado? Contando alto, o dinheiro Vem da fonte E é só tapa na jaca Dessas cadela Só cola a parte, porque nós Deixa a vontes E se tu buscar, é perdido E já era, já fui Contando alto, o dinheiro Vem da fonte E é só tapa na jaca Dessas cadela Só cola a parte, porque nós Deixa a vontes E se tu buscar, é perdido E já era Se tu buscar, é perdido E já era